Música Estamos aqui com o padre Jossando Félix, o paróquio da paróquia Nossa Senhora das Graças aqui em Campina Grande que vai deixar uma mensagem para você que está em festa, nossos paróquianos que estão em festa. Boa noite padre. Boa noite, boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet. A mensagem que eu deixo é fundada no Evangelho de hoje. Estabeleçamos com o Senhor nesse tempo em que contemplamos o auxílio da Virgem de Fátima para a salvação da humanidade, sua contribuição junto ao Cristo Jesus, que possamos nós imitá-la e contar com a sua proteção, com o seu auxílio, sempre que nós, diante de Deus, nos sentimos pequenos, nos sentimos necessitados. Deus nos socorre pelos auxílios de sua mãe. Uma boa festa de Nossa Senhora de Fátima a todos vocês que estão participando deste evento de nossa paróquia. Deus nos socorre pelos auxílio da Virgem de Fátima a todos vocês que estão participando deste evento.